São quase uma hora da manhã, eu estou mostrando um pouquinho do Circa 39, obviamente, um hotel em Miami Beach, na altura da rua 39, 39 com Collins Avenue. Esse é o banheiro, aqui na frente, ah, já estou mostrando um pouquinho ali pelo espelho. Aqui tem o closet com roupão, com cofre, não tem frigo bar. Esse é um quarto bem grande, é um quarto king size, então cabem duas pessoas confortavelmente. Então, falamos sobre o Circa. O Circa 39 é de um grupo de hotéis super bacana aqui em Miami, ele tem um outro hotel irmão chamado The Palms, fica um pouquinho mais para baixo, uns 5 ou 6 quadrilhões mais para baixo. O Circa 39, ele é um hotel, bom, eu estou em Mid Beach, não estou em South Beach, então eu não estou naquela loucura toda de South Beach, uma viagem mais tranquila, mas da mesma forma muito Miami, porque o hotel é um prédio de 3 andares, art deco, o estilo de decoração é todo vintage, como vocês podem perceber, é exatamente aquilo que você espera de Miami. um quarto em coloridão, bem praiano. Cabem duas pessoas confortavelmente, tem essa pequena salinha aqui, ideal para malo. Essa piscina aqui, ela está fechada agora, eu vou mostrar para vocês, já está tarde, mas eu estou de frente para Collins Avenue, em cima da piscina que fica aberta 24 horas, ou até uma gracinha, amanhã eu mostro para vocês como ele é nas áreas comuns. Se eu conseguir entrar em outros quartos, também eu mostro, mas estou bem satisfeito, o preço é bacana, ele tem estacionamento, que é muito útil, apesar de não estar incluído no preço, tem café da manhã incluído, a internet também está incluída. E é isso aí, para quem não curte ar-condicionado, rola um ventilador de teto. E é isso, Circa 39, vocês vão lendo aí a respeito das minhas opiniões, primeiras impressões sobre ele, e esse é o vídeo, dá para vocês conhecerem um pouquinho.